Um bilionário se apaixona por uma garota de programa. Qual as chances de isso acontecer? Fala galera, meu nome é Gabriel e hoje vamos recapitular o filme Uma Linda Mulher, um filme de comédia romântica de 1990, estrelado por Julia Roberts e Richard Gere. Peço que se inscrevam no canal para me fortalecer. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tudo começa com Edward, um bilionário bem sucedido. Ele está falando ao telefone com sua esposa. Ela o liga para terminar o relacionamento, pois ele sempre está trabalhando e nunca tem tempo para a relação. É aquele ditado, azar no amor, sorte no jogo. Ele chateado, decide sair para esfriar a cabeça. E seu amigo e advogado, Philip, o aconselha a não sair, pois ele chegou na cidade pouco tempo e não conhece nada do lugar. E principalmente não sabe dirigir carro manual. Mesmo assim, Edward pega o carro e sai. Na outra cena, vemos o dia a dia de Vivian, uma garota de programa que mora na parte subúrbia de Los Angeles. E que sempre está com problemas financeiros, pois não tem nenhum dinheiro para pagar o aluguel. E dá um jeito de sempre fugir no dia do pagamento. Acho que ela está cobrando muito barato de seus clientes, não? Logo em seguida, vemos Vivian e sua amiga Kitty, e de profissão também, né? No ponto... no ponto famoso que vocês conhecem. Esperando clientes. E logo o Kitty discute com uma outra dama, dizendo para ela sair que o ponto é delas. E logo a moça sai. E aí, uns delinquentes aparecem e esnobam elas, falando se elas não fazem de graça, digamos assim. E elas retrucam com palavras de baixo calano, bem merecido para eles. Então a gente vê Edward já perdido na cidade e com problemas ao dirigir o carro. Então ele para o carro, perto das meninas. Então Vivian vai até ele e pergunta se ele quer uma noite mais particular, digamos assim. Ele então diz que está perdido e que só quer chegar em Beverly Hills. Ela cobra pela informação, o que faz ele achar um absurdo. Mas aceita a extorsão, fazendo com que ela mesma vá até o lugar deixar ele. E já no meio do caminho, eles vão se conhecendo. Ele pergunta o nome dela e ela repara na dificuldade que ele está ao dirigir o carro. E começa a ensiná-lo sobre o carro, pois ela cresceu fazendo manutenção de veículos. Não sei porque está nessa vida, né? Ele se surpreende e diz que desde criança só andava em limusines. Por isso a dificuldade em dirigir carros. Então oferece o carro para ela dirigir, deixando ela bem animada. E ela dirige e diz que agora ele vai conhecer o poder que tem o motor. E conversa vai e conversa vem. Ele pergunta quanto que é o programa. E ela responde que não cobra menos de 100 dólares. Ele se assusta e brinca, dizendo que ela cobra isso tudo, mesmo usando um clipes para prender a sandália. Então ela o toca naquelas partes e diz que o que ela faz vale muito a pena. E só voltando a parte dos 100 dólares. Galera, 100 dólares na década de 90, pô, é dinheiro demais, véi. Cê é louco? Então ela deixa em seu destino. Ele agradece e se despede dela. Pergunta como que ela vai voltar. Ela fala que vai pegar um ônibus. E então vai embora. E quando parece que cada um ia seguir o seu caminho, ele volta. Pergunta quanto que ela cobrava pelo programa, né? Ela então responde que é 100 dólares por hora. Ele então diz todo o cavaleiro se ela não poderia o fazer companhia. Ela aceita e pergunta o nome dele. E claro, ele responde. Então ele pega o seu casaco e a cobre, pois o hotel que eles vão ficar é muito luxuoso. Ela iria chamar muita atenção com o que ela está vestida. Mas parece que não dá muito certo, pois todos a ficam encarando. Ela percebe e provoca mesmo assim, fazendo os hóspedes ficarem com vergonha. Sério, muito da hora essa cena. Então eles sobem para a última cobertura do hotel. A mais top pra ser exato. Aí ela já chega nele pra fazer o serviço. O tchaka tchaka namo tchaka. Então Edward simplesmente para ela e diz que quer conversar primeiro. Sério, não sei qual o problema dele. Ela até estranha, mas concorda. E os dois começam a conversar sobre a vida um do outro, o que cada um faz e etc. Até que ela para o assunto e diz se ele não quer andar logo, pois ela cobra por hora. Ele ironiza, se incomoda por ela estar sempre ocupada com o dinheiro. Até que ele faz uma proposta pra ela. Uma proposta pra ela ficar a noite toda com ele. Ela ri e diz que fica por 300 dólares, achando que ele não tinha como pagar. Ele diz que aceita e pede pra ela relaxar agora, fazendo com que ela se impressione. Sério, naquela época galera, era como se fosse uns 5 mil reais os 300 dólares que ela pediu. Então ela vai no banheiro e Edward chega de repente e vê que ela está desconfiada e escondendo algo. Ele fica nervoso e diz que não aceita que ela use nada, nenhum tipo de substâncias. Mas aí ela mostra o que é e não passa só de um simples fio dental, fazendo com que ele fique com vergonha. Até eu iria ficar. Então ele sai e deixa ela sozinha. E aí na outra cena, eles começam a trocar olhares seduzentes um para o outro. E aí sim, o negócio vai ficando interessante. Ela se aproxima dele, começa a... Ficar mais à vontade, digamos assim, né? E aí ela fala que faz tudo, menos beijar na boca. Ele concorda e aí eles têm a primeira noite juntos. E já no outro dia, na parte da manhã, ele faz outra proposta para ela. Parece que o ricaço gostou mesmo do tchaka tchaka namo tchaka, né? Então ele diz que precisa dela por uma semana, pois ele tem um evento muito importante no trabalho e quer que ela seja a acompanhante dele. Vivian então fala por que ela, pois ele é rico e pode ter a mulher que quiser e de graça. Então o Edward responde que precisa de uma profissional. Boa resposta aliás. Então ela cobra uma bagatela de 3 mil dólares. Cê é louco, é dinheiro demais, véi. E os dois concordam e ele sai para trabalhar e diz que vai ficar o dia todo. E deixa um cartão de crédito com ela. Fala pra ela comprar roupas, sapatos, essas coisas. Pois eles vão a um jantar e quer formalidade. Então ela sai para ter o seu dia de princesa em nada mais nada menos em Beverly Hills, a capital dos ricaços, né? E todos olham para ela com cara de desprezo pelo que ela está vestindo. É bem constrangedor. Vivian então se depara com uma loja e resolve entrar. A vendedora o aborda já desprezando ela. Então Vivian diz que precisa de roupas. Então a funcionária fala que a loja não tem nada pra ela, pois tudo é caro e a expulsa como se fosse um vira-lata. Que piranha, cara. Fazendo Vivian ficar mal com toda essa situação. Ela volta ao hotel e é abordada pelo gerente do lugar. Ele pergunta quem é ela, com quem ela está. Então Vivian explica tudo. E quando a gente pensa que ele vai a expulsá-la, ele faz é ajudar ela. Ela diz que precisa de um vestido, mas ninguém o ajuda. Todos a tratam mal. O gerente pega o telefone e Vivian grita dizendo que ele vai telefonar pra polícia. Mas na verdade ele liga para o serviço de roupas do hotel, para eles trazerem o que ela precisa. E já na outra cena, eles no jantar e a Vivian, toda repaginada, eles se encontram com alguns executivos de uma empresa. Para discutir sobre compra e venda de ações, essas coisas. E durante o jantar, Vivian fica bem confusa sobre os pratos estranhos que aparecem. Fazendo mó atrapalhada. Sério, não vai me dizer se tivesse um trio X tudo não cairia melhor. Com o fim do jantar, Edward aparece tocando piano em um salão do hotel. Vivian então aparece. E aí meus amigos, outra cena quente acontece. Eles começam a fazer umas brincadeiras. Vocês sabem o que é. Em cima do piano, Edward tenta beijar Vivian, mas ela não deixa. Então eles tem uma outra noite juntos. Quente, por assim dizer. No dia seguinte, Edward leva Vivian para fazer compras. Então eles entram em uma loja. E Edward, em tom autoritário, diz exigir um excelente atendimento para Vivian. Com vários funcionários a abajulando. Porque ela merece. Claro, Vivian falou para eles sobre o atendimento que as outras pessoas deram a ela. Então todos os funcionários começam a servi-la. E Vivian experimenta vários vestidos. Depois da humilhação que ela passou, ela merece mesmo. Ela sai da loja bem diferente. Uma madame mesmo. Sem o Edward, porque ele teve que sair para uma reunião. Então ela volta naquela loja que a maltratou. E começa a jogar na cara das vendedoras que a loja dela poderia ter ganho muito dinheiro. Mas foram estúpidas. E acabou comprando em outra loja. Bem feito para essas recalcadas aí. Na próxima cena, aparece Edward e Vivian em um evento de hipismo. E eles se encontram com o amigo de Edward. O advogado que apareceu no início do vídeo. Então ele pergunta ao Edward onde ele encontrou a Vivian. E quem era ela? Então Edward diz que ela é uma garota de programa. Não sendo uma boa ideia ter falado. Então Edward sai. E logo em seguida, o amigo do Edward vai até a Vivian. E meio que tenta humilhá-la. Falando que ela era uma garota de programa. E que qualquer dia poderia se encontrar para ter... Vocês sabem. Fazendo Vivian ficar triste por Edward ter falado assim dela. Então eles chegam em casa. Ou melhor, ao hotel. E logo começa uma discussão. Ela fica brava por ele achar que pode a entregá-la assim a qualquer um. Ele diz lamentar. Mas ela realmente é uma garota que faz... Benefícios. Então Vivian fica extremamente decepcionada. E exige o dinheiro dela. Pois ela quer ir embora. Então ela vai embora. Mas desiste de ficar com o dinheiro. E quando ela já está indo embora. Ele aparece para se desculpar com ela. Dizendo que não estava preparado para responder perguntas sobre eles. Mas quer que ela fique. Ela então o desculpa. E diz para não fazer mais isso. E já sabe né. Aquela bela reconciliação. Na noite seguinte. Eles tem um encontro em uma ópera. Aliás. Ela já começa a agir diferente. Cada vez mais bonita. Inclusive todos do hotel percebem. E olham para ela. Mas dessa vez. Admirando-a. E já na ópera. Edward explica para Vivian. Sobre o lugar. A apresentação. Pois estava em italiano. Então ele diz sobre o impacto que a música tem nas pessoas. Fazendo Vivian se emocionar. E já na hora de dormir. Mostra Vivian olhando o Edward dormir. E aí ela descumpre a regra que ela não deveria ter quebrado. Ela dá um beijo nele. Mostrando que ela já estava apaixonada por ele. E na manhã seguinte. Edward diz. Que hoje seria o último dia. Que eles iriam ficar juntos. Pois já se completaram uma semana. Deixando Vivian um pouco magoada. Pois pensou que ele estivesse sentido. A mesma coisa que ela. Ele diz. Que isso tudo. É um grande passo para ele. Que agora. Não pode fazer algo a mais. E já na outra cena. Vemos o advogado do Edward. No quarto com a Vivian. Pois ele estava esperando o Edward chegar de uma reunião. Quando o safado começa a dar em cima da Vivian. Chegando até a avançá-la. Para não dizer outra coisa. Quando assim Edward chega. E vê a cena bizarra. Dando uma bela surra nele. E o coloca para fora. Tinha que apanhar mais um cara desse. Então Edward se desculpa com a Vivian. E vemos ele cuidando dela. Então ela levanta. E se prepara para ir embora. E essa é uma das cenas tristes. Porque esperamos que fiquem juntas né. Então ela vai embora. Na próxima cena. Edward também se prepara para voltar para a casa dele. Em Nova York. E já no caminho para casa. Ele muda de ideia. E decide dar a meia volta. E ir até a casa de Vivian. Nossa. Essa cena é linda. Ele aparece buzinando. Com flores. Gritando seu nome para todos ouvirem. Então ele sobe as escadas de emergência. Igual nos filmes da Disney. Quando o príncipe se encontra com a princesa em seu castelo. E essas coisas. Sério. Essa cena faz soar pelos olhos. Então eles se beijam. E encerra o filme. Se você assistiu até aqui. Agradeço de coração. Peço que se inscreva no canal. Para incentivar cada vez mais. A gente trazer esse tipo de vídeo para o canal. Então até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.